Boa noite, pessoal. Boa noite, Ian. Boa noite. Ah, obrigada. Boa noite. Então, você bem, sim, também é o meu objetivo. A minha dificuldade está sendo em relação ao avatar. Eu tenho uma noção do público que eu vou atingir, porque eu fiz uma pesquisa no Instagram, eu ofereci mentoria gratuita, eu peguei cinco mentorias já, gratuitas, né? E eu percebi que o público que me procurou para eu já atuar na mentoria eram empreendedores que queriam falar em vídeo para o Instagram, que tinham vergonha de falar. Então, para quem não conhece, eu fui atriz durante quase 15 anos e também professora de teatro. Trabalhei com crianças, adolescentes, adultos. Eu tinha um trabalho para voz, oratória, era a minha especialidade, e também iniciantes com timidez. Era o meu foco na época. E com o seu curso eu descobri, quando você falou, olha para a sua transformação, eu olhei para a minha história, e o que eu vi foi, eu era muito tímida, eu era bicho do mato. Praticamente, sair de casa era morte para mim. E eu procurei o teatro para perder, só que acabei virando atriz. E aí eu sei o quanto da pessoa tímida, isso é transformador no dia a dia dela, para tudo na vida dela. E eu voltei mais atrás ainda, com as terapias que eu fiz e com o teu curso também, que me ajudou a mergulhar, eu procurei fazer bem cada etapa, de olhar para a minha história mesmo. Então, tinha muito a ver com autoconfiança, com medo de julgamentos, questões da infância e tal. E aí, esse é meu foco, quero trabalhar com pessoas tímidas, que querem realmente destravar para a vida delas, voltada para o autoconhecimento, usando o teatro como uma ferramenta, para a pessoa destravar mesmo, não importa a comunicação que ela queira fazer. Mas eu percebi, nessa mentoria que eu fiz, no pessoal que eu trabalhei, e ouvindo a galera do Ser Livre, das mentorias, é a dificuldade em vender, perder a timidez, falar para vender. E eu sou vendedora, eu aprendi a vender e eu amo vender. Hoje em dia, adoro trabalhar com isso também. Então, me deu aquele clique, que eu atendo em vendedores e pessoas autônomas que vendem. Então, durante agora, essa semana, me deu esse clique, porque qual é a minha dificuldade? É especificar. E eu acho que tem muito a ver isso que você falou, de ter bem específico o que você quer atingir, porque senão a gente abrange demais e acaba aqui. Então, me veio esse clique, esse insight agora, de atuar, fazer uma experiência com falar, perder a timidez, mas voltado para vender, tipo, falho para vender, uma coisa assim, entendeu? Então, é esse o caminho, é esse pé que eu estou agora. Maravilhoso, Camila, porque, sem dúvida, é uma dor real, até porque nasceu da ex-entrega, e dos aprendizados que você teve fazendo essas sessões de Pro Bono, esses programas, por isso tem um valor muito grande quando a gente simplesmente vai para a fogueira de ouro, quando a gente vai lá e faz, porque aí o aprendizado é muito maior e os insights, eles nascem. Quando, às vezes, a gente não tem especificidade suficiente, às vezes, quando a gente não está conhecendo muito bem ainda o avatar, começa a ajudar, começa a servir, e entra em contato com a galera, entra no Zoom, porque, naturalmente, você vai ver que, opa, não é muito bem por aqui, opa, olha o que essa pessoa falou, que são esses instalos que vão sofisticando e refinando a nossa visão de propósito e de proposta de valor único do projeto. Então, eu acho que tudo que você pensou da timidez, do teatro, das técnicas que você usa, já te diferenciam para qualquer coisa que você faça, tá? E se você empacotar isso para a questão de superar a timidez para a venda e você se especializar nesses educadores, nessas pessoas que estão entrando no digital também, mas não estão acostumados com a dinâmica da câmera, da venda, são muitas travas, né? Ah, eu tenho medo de me expor, ah, eu tenho medo de vender. se você trabalhar esses dois medos, você vai falar com provavelmente 90% de quem está começando um negócio hoje na internet. Vamos fazer só um teste aqui, se vocês puderem ligar a câmera, galera, eu vou agradecer muito, só para eu fazer uma breve enquete rápida aqui. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês sentem algum desconforto com a questão de falar para a câmera se expor ou vender na internet hoje? Quem sentiu isso, levanta aqui na mão só para a gente ver na tela. Ó, de todo mundo que está com a tela ligada, tem, acho que a grande maioria aí, né? Eu diria que 8 em cada 10, talvez. Então, esse é o seu público, está vendo? Essa galera aqui, você vai poder ajudar sem dúvida nenhuma, tá? Então, acho que é um bom caminho para você explorar e aí você vai refinando ainda mais a sua história, como você conta, porque talvez você conecte ainda mais com pessoas com uma sensibilidade artística, que valorizem teatro e tal. Então, aí sim você vai ganhando uma diferenciação muito legal. Então, acho que está no caminho lindo. Beleza? só para finalizar, o meu comento aqui, o teu curso me salvou, eu estava na prisão do marketing digital, todo o seu caminho eu fiz, CLT, louca no marketing digital e aí juntou tudo, eu fiz uma sessão de coach, apareceu o teu vídeo no Facebook, falei, cara, esse homem aí, meu, falou a minha língua, né? Eu quero esse curso. Então, assim, e a didática é muito boa, porque tem teoria e prática e eu aprendo muito assim. Eu estou me desafiando, né? Eu estou me jogando na fogueira, então eu fiz uma live essa semana que eu fui convidada por corretoras aqui na minha cidade, amaram, acharam muito legal dicas de falar em vídeo para vender, inclusive, fiz uma aula ontem de teatro com yoga presencial, Pessoas que queriam destravar autoconhecimento num sítio maravilhoso, uma vivência aí e estou com as mentorias gratuitas. Então, assim, depois do teu curso eu comecei já a perceber, eu me joguei e aparecendo conexões muito positivas, inclusive eu e o Cadu estamos conversando e vai ter talvez uma parceria aí. Sem dúvida, sem dúvida, com certeza. Os atores já viram, então gratidão, muito sucesso e pessoal, vale muito a pena o curso, viu? Vamos que vamos. Valeu, querida. Obrigado, Camila. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Estamos juntos e quero muito ver esse projeto voando aí, hein? Sua vida na internet pode ser muito mais fácil, você pode focar apenas no essencial com o negócio online minimalista, um nomi e parar de depender dessas fórmulas dos gurus aí, essas fórmulas complexas, cheias de obrigação, onde você, no final do dia, se estressa, tem burnout, sofre, mais do que você sofria lá na CLT, só porque você seguiu uma fórmula de um guru do milhão aí, que te disse que ia ser tudo muito simples, muito fácil, que você ia ganhar vários dígitos de uma semana para outra, mas você sabe que na verdade não é assim. Então se você quiser conhecer um caminho pé no chão, um caminho verdadeiro para você, através das suas habilidades, das suas experiências acumuladas aí ao longo dos últimos anos, você envelopar isso num produto, aprender a vender, fazer suas primeiras vendas, entendendo que vender é você servir o outro, é você, através de uma clareza de propósito, conseguir levar isso para o mundo, porque quando você gera valor, isso volta diretamente, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vai para o seu bolso. Então você vai aprender essas técnicas através de negócios online minimalistas, que foi uma forma que ao longo desses últimos cinco anos eu fui acumulando experiências, quebrando a cabeça e ajudando mais de duas mil pessoas a seguirem um caminho muito mais simples, leve e equilibrado na internet. Então se você quiser conhecer o passo a passo no evento gratuito, clica aqui embaixo que eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz para que você já saia do evento com clareza dos próximos passos e depois entendendo que sim, é possível você criar um sistema que trabalhe para você, que te gere aí pelo menos cinco dígitos de lucro e não faturamento, como a guruzada costuma falar, e a partir daí você vai trabalhando quatro horas por dia ter essa liberdade. Beleza? Conta comigo e clica aí, que é gratuito. Então, Eric já... não quer falar ou quer falar? Não entendi. Sim, sim. Vamos lá. Então, boa noite, galera. Fazendo um breve resumo do meu caso, eu estou montando um curso de mentoria para pais que têm dificuldade de relacionamento com os filhos, de ligação emocional, pais separados, que se preocupam com a educação dos seus filhos através de ferramentas da psicologia positiva, agregar a visão empreendedora para que eles possam se conectar com os seus filhos, melhorar as habilidades, poder desempenhar melhores habilidades, desenvolver melhores habilidades nos seus filhos através do exemplo, ou seja, exercendo na prática as ferramentas e com isso entendendo como funciona e passando isso adiante para os seus filhos. E eu estou nesse ponto de criar um passo a passo o meu mapa mental e eu acabo me perdendo demais nas ideias e tenho dificuldade em puxar, pensar tópicos e com isso poder dar uma, como se diz, tornar o meu projeto um pouco mais fície, o meu mapa mental um pouco menos obeso, mas para esse caso então de repente puder me dar uma dica, um caminho ou alguma parábola inspiradora para que eu possa seguir nesse meu objetivo. Eric, obrigado, você sabe que eu sou fã desse projeto, um projeto lindo e vou contar aqui uma parábola de um mestre zen, brincadeira, não vou trazer a parábola não, você tacou aí, eu falei, cara, qual parábola eu vou pegar agora, fodeu, mano, eu tenho que lembrar aqui, mas não, vou contar o que eu acho que pode ajudar aí, tá, e se vier a parábola depois eu conto, mas basicamente é um processo de design thinking, né, o que é o design thinking? Você começa no início abrindo bastante, não reprimindo nenhuma ideia, nada, e depois começando a fechar, depois você faz de novo, tal, e vai trabalhando isso até chegar a um método que você sinta confortável para testá-lo, aí depois você volta com os aprendizados e faz o mesmo, vai fazendo ciclos parecidos, né, de otimização, tal, então, nesse princípio, o mapa mental é uma ferramenta maravilhosa, quem não conhece o mapa mental é quando você começa a abrir, abre uma tirinha para cá e dessa tirinha abre mais algumas e dessas algumas mais algumas e assim vai em níveis, né, você vai abrindo, mas a ferramenta mais visual, tal, então, é, tem várias ferramentas aí online ou vai no papel mesmo ali, fica bonito também para te ajudar com essas ideias. E aí, o que eu sugiro? Você cronometrar um pouco esses exercícios de brainstorming, por quê? várias pesquisas e a gente sabe que a inovação, ela está muito relacionada a, também, a escassez de recursos, as pessoas mais criativas e inovadoras geralmente não são aquelas que têm mais recursos disponíveis, seja tempo, dinheiro, você vai, por exemplo, no, eu lembro na época que eu trabalhava na L'Oreal, a gente fazia várias pesquisas com Data Favela, que é o Instituto do Data Popular, se não me engano, que tem um braço específico em análises e dados das favelas. E a quantidade de inovações incríveis que nasciam ali dentro da favela era espantoso ver, porque simplesmente eles tinham recursos limitados, algumas frentes, e ali naturalmente surgiam soluções muito criativas e inovadoras, ao ponto da colaboração, eles darem um baile de colaboração em termos de compartilhamento, eles faziam, tinham uma coisa que a gente achei fenomenal, que era dentro de uma rua, eles mapeavam de um barraco até o outro onde o Wi-Fi ele conseguia cobrir, e aí a parte conseguia cobrir três, quatro barracos, então essas quatro famílias, elas em vez de cada uma ter que pagar um Wi-Fi, elas compartilhavam ali a contratação de Wi-Fi e o Wi-Fi cobria quatro casas. se você ligar o seu Wi-Fi agora no seu apartamento, você vai ver pelo menos 350 Wi-Fis, todo mundo pagando igual, zero colaboração, a maioria daqui nem conhece o vizinho, e lá mostrava que 80%, 70% das compras em padaria, na comunidade, aceitava pagamento fiado pela confiança, então teve um monte de coisa muito legal, acabou surgindo uma parábola entre aspas. Então, o que que, por que que eu estou te dizendo isso? Se você colocar assim, agora em 20 minutos eu tenho que desenhar as ideias do módulo 1, ou 10 minutos, ou 5 minutos, até menor, menos tempo melhor, você vai ter um exercício de botar tudo no papel e depois no segundo ciclo você vai fazer o seguinte, dessas ideias todas que eu coloquei, quais são as mais essenciais que eu devo abordar agora? E aí você vai sublinhar, vai circular aquelas, eu te garanto que depois de 10 minutos você vai estar com um plano inicial, essencialista, criativo, mas ao mesmo tempo focado naquilo que importa, tá? Porque se nesse período suas conexões neurais não te levaram a colocar no papel alguns elementos, talvez eles não sejam os mais importantes nessa primeira revisão, tá? E não quer dizer que vai ser sempre assim, você vai poder depois trazer novos pontos, mas isso vai em uma hora, em uma manhã você vai sair com esse mapa, tá? Se você está procrastinando ou está com dificuldade, colocando esse exercício aí em prática, sem dúvida você vai conseguir sair com a primeira versão. E aí leva para a execução, aprende e volta sempre otimizando aquilo e evoluindo o método, né? Porque o método ele deve ser eternamente evolutível, né? E assim você vai expandindo ele ou até deixando cada vez ele mais objetivo, que é um trabalho que eu tenho feito isso agora com os meus... Porque eu tenho uma tendência ser mais prolixo ou abrir muitas portas e quando a gente vê, criei um curso que era para falar de reinvenção de carreira, se tornou uma vez reinvenção da vida, né? Eu falava desde rituais matinais até negócios online, porque eu acho que no final está conectado, né? Mas eu entendi que nem todo mundo talvez tivesse aquele... aquela fome de conhecimento que eu estava botando ali. Então, o que eu venho continuamente fazendo agora é lapidando os meus métodos para eles serem muito objetivos e eu dar apenas aquilo que a pessoa precisa naquele momento. E aí, se ela quiser mais depois, eu vou dando oportunidades para ela. Por quê? Porque assim você não trava a pessoa numa... numa trilha, assim você não causa sua obesidade, assim você ajuda a pessoa a ter pequenas vitórias relevantes, significativas e ajudá-la assim dessa forma a seguir em frente, com confiança, com motivação. e o Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, ele tem uma frase muito bonita nesse sentido, que é a perfeição não é quando não temos mais nada a acrescentar, mas sim quando não temos mais nada a retirar. E aí, você chegou no método lindo, mas para chegar lá são ciclos, então faz esse exercício aí de uma hora para desenhar o mapa inteiro que eu tenho certeza que você vai sair com um projeto legal e depois compartilha lá com a gente. Beleza? Tranquilo, valeu, Erico. Obrigado, tamo junto. E para finalizar, depois eu vou dar alguns avisos, então fiquem aí na área, vamos lá, Alexander, traz para a gente de forma bem objetiva o seu projeto e como que eu posso te ajudar com o seu desafio. O que a galera tem que conhecer, hein, Gui? Um negócio online, que são os nomis, galera, que é uma forma diferente que a guruzada está fazendo aí, que tem um monte de forma complicada, tem um monte de obrigação de ter que puxar todo dia, de ter que dar cambalhota, de ter que plantar bananeiro só para ter resultado na internet, e a gente sabe que chega uma hora que a gente não aguenta mais isso e começa a se sentir preso nessa grande gaiola aí do marketing digital. Então se você quiser entender uma forma mais leve, prazerosa de criar o negócio a partir do que está aí na sua frente, dos seus conhecimentos, daquilo que você domina, mas com uma visão de propósito, com uma clareza de para onde você deve ir, clica aqui embaixo para participar desse evento gratuito que você vai entender exatamente quais são os pilares de um negócio online minimalista. Você trabalhando aí umas 4, 5 horas por dia, que nem o tio Ian, conseguir lucrar mais de 5 dígitos todo mês, ou seja, 10, 20, 30 contos aí entrando na sua conta. Beleza? Então, ó, clica aí para participar dos nomis. Opa! Muito bom. Ian, primeiramente é um prazer do caralho estar conversando com você, cara, eu acho seu estilo de vida muito foda, Barba, muito foda, é um estilo de vida que eu almejo assim, chego a arrepiar, cara, que é isso que eu quero para mim, quero levar meu filho de 5 anos assim, sem ter preocupação de ser o melhor pai, mas fazer tudo o que eu posso fazer naquele momento para ele, entendeu? Minha história é muito doida, cara, eu sou tatuador, tem 20 anos que eu sou tatuador e sou intérprete de língua de sinais, então, na minha trajetória, eu fazendo tatuagem, eu via que a galera está se especializando no realismo, então, tentava fazer, entrar no workshop de realismo que os filha da puta andam de poste de Ferrari e eu falava eu quero o lugar dos caras, eu quero o Porsche, quero o Ferrari e não consegui chegar no Fusca, mano, então, eu tive um workshop presencial com um cara muito foda que se chama Fernando Souza, ele é de São Paulo e trabalha com tatuagem também realista e num final de semana, cara, três dias de curso o cara levantou 28 mil reais, meio de avião, chegou aqui em Belo Horizonte, ficou três dias, dois dias de curso e um dia coçando a virilha todo felizão de chinelão e eu falei é isso que eu quero, cara, eu fiz um workshop com ele e falei com ele assim, quando eles perguntaram assim, o que você quer aprender? O realismo? Eu falei, não, cara, quero aprender como você ganha 28 mil reais com uma tatuagem no dia, porque a sacada do cara era essa, ele vai oferecer uma tatuagem para você de 2.500 para uma pessoa, essa pessoa vai ter a tatuagem de graça, vai ter a tatuagem de graça e chama a galera para fazer o workshop que vai pagar cada um 2.500 para participar do workshop dele, então ele faz uma tatu para 15 caras e os filhos da puta pagam feliz e sai com 28 pontos, cara, num dia de trabalho e no lado da língua de sinais era o seguinte, eu participei de várias imersões e eu via o apelo da comunidade surda de participar desse tipo de imersão e não tinha intérprete, não tinha e geralmente o trabalho de intérprete, seja em vídeo, seja em convenção, ele é tabelado, ele tem uma tabela, tem gente que faz para ajudar a galera, faz de graça, mas a minha vida de paternalista, eu vou ser sincero para você, acabou, porque não desenvolvo, cara, sendo paternalista não desenvolvo e eu vi um curso de uma colega minha surda, dando de marketing digital para surdo, só que ela como surda ela não interpretava, ela só oferecia a mentoria dela, de um curso que não é dela, de um curso que não é dela, então eu estou tentando esquematizar minha vida nesse sentido, eu fazer um curso de língua, de tatuagem com interpretação em livras para o convinte, lógico, que é a galera que eu já convivo e também para o grupo surdo e também posso oferecer um serviço de collab como produtor de conteúdo em língua de sinais, só que eu não estou sabendo colocar isso para frente, porque a demanda é muito grande, a quantidade igual, legenda, eu sou, já fui intérprete, já fui intérprete de língua de sinais, já fui transcritor para cego, então a gente sabe da necessidade de fazer produtos que sejam que tenham uma causa social muito legal de inclusão social, e eu sei que a demanda disso é muito grande, mas eu não estou sabendo estruturar isso, então é muito legal estar conversando com você, essa galera que tem uma energia foda, e eu quero aí uma pílula, porque eu sempre fui muito passivo, sempre fui muito passivo, minha vida toda eu fui muito contido, eu não falava tudo o que eu pensava com medo de magoar as pessoas, e nesses dois últimos anos da pandemia, eu perdi um casamento, eu fiquei com a guarda do meu filho de cinco anos, mas eu ainda não me adaptei a ser pai em período integral, sem prejudicar, sem achar que está prejudicando isso, e essa pandemia veio para mim arregaçadas a marra mesmo, é partir para cima, e é melhor ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro no campo de batalha, não é isso? Então, eu estou pensando é nisso, é meter o peito e ter uma barba bonita igual a sua, porque a minha já está branca, já não pode pintar, fica feio para caralho para o velhinho, e é isso, quero saber de você, sim, dar uma luz para o gordinho que está querendo crescer também. Obrigado, meu rei, pelas palavras, e eu quero ter a barba branca lá na frente, então você já está mais a alguns passos do que eu aí na jornada. Então, vamos lá, cara, projetos lindos, muito bonita essa causa da inclusão, sem dúvida, algo que você pode em parceria também explorar de uma maneira muito grande, e aí tem que ver o que você quer priorizar dessas frentes, que você tem o seu, não me engano, você falou de ter o seu próprio curso de tatuagem, mas com a pegada da inclusão, então você teria um curso seu um pouco inspirado pelo evento que o Fernando organizou, que é o poder de você ensinar conhecimento, versus entregar a sua arte, entregando a sua arte você vai ficar limitado sempre ao tempo de entrega, ao número de clientes, e já ele fez o milagre da multiplicação ali, um cliente entre aspas, vezes x pessoas, que ele pode escalar bastante também, poderia ser o dobro de pessoas e ele poderia estar ensinando da mesma forma e ganhar 56 mil e assim por diante. E o online vai te dar a possibilidade de ir mais além. então esse é um caminho se você quiser explorar a arte da tatuagem e é um caminho válido como você viu que funciona ali, só que para ele fazer um evento presencial, provavelmente ele já tem uma autoridade da técnica do realismo e tal, então você teria que ter uma técnica específica, uma frente específica para que outros tatuadores alguns passos atrás de você queiram estar lá contigo ao vivo aprendendo, observando e você replicar o mesmo modelo que talvez no início você não não produza riqueza de 28 mil mas que seja 5 mil depois vai para 10 e aí vai crescendo até patamares ainda maiores do que o de 28 que você explicou. Esse é um caminho possível, tá? Já o caminho da inclusão eu acho que tem um apelo lindo, não conheço muitas pessoas que estão levantando essa bandeira dessa forma como você explicou aqui e eu já fui questionado por isso também e uma pessoa me mandou uma mensagem no Instagram e aí ele perguntou se os meus vídeos do meu curso tinha legenda e aí eu puta caralho não tem e aí a partir desse dia eu falei comecei a pesquisar ferramentas e tal e eu vi que a própria Hotmart ela tem uma opção lá de legendar automaticamente e aí eu fiz isso em todas as minhas aulas não fica tem por cento mas um oitenta por cento ali passa a pessoa pega o contexto e com as ferramentas e tal funciona mas se eu tivesse encontrado um Alexander Martins que tivesse me provado que através de um de um trabalho mais específico que eu investiria tanto e teria tanto de retorno tal fora todo o trabalho de inclusão etc com a pegada de propósito eu talvez pensasse e falaria pô vou seguir em frente com isso assim como diversos outros produtores eu acho que até mais do que o retorno sobre o investimento dele mas sim pela causa de inclusão mesmo porque sem dúvida você poderia começar focando num público que já trabalha e é sensível com a questão do propósito então você não necessariamente precisa lá para os day traders que pensam em dinheiro em riqueza de um dia para o outro mas você pode trabalhar com uma galera na equipe onde galera do autoconhecimento galera do desenvolvimento pessoal que tem uma sensibilidade maior ou até mesmo a galera que é a tua praia e vai se identificar com a sua linguagem que são estudadores que tem muita gente no curso então você pode começar falando com essa galera que fala a sua língua e pessoas onde teria uma abertura maior para esse tipo de serviço e aí você pode no início entregar isso você fazer você botar a mão na massa alguns desses projetos mas o que pode acontecer daqui a pouco você também começar a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo e aí você entra naquele mesmo exemplo que você falou do Fernando que chegou lá fez uma e vendeu para vários outros observarem ele aprenderem você pode começar a ensinar outras pessoas isso e aí você vai ter ainda mais escala mas é em fases você pode a primeira fase você entregar como você já sabe você já fez você já tem todo o histórico mas você pode mostrar uma nova oportunidade para pessoas pessoas que têm essa sua habilidade de tradução de sinais tal a produzirem riqueza e aí quando você ensina alguém a produzir riqueza você tem muito mais chance de vender porque é muito tangível a transformação do outro lado você vai ensinar a pessoa a ganhar mais dinheiro ou fazer algo mais rápido ou melhor para ter esse retorno então fica muito mais fácil de você assim conseguir manter uma crescente e sair do Fusquinha ir para o HB20 do HB20 se o carro for importante para ti você vai seguindo na jornada aí mas eu acho que é um é um é um caminho legal para você explorar só que como tudo né prioridade então você tem que ver qual é o caminho que você quer botar investir sua energia no primeiro momento e ele leva em consideração tudo que a gente falou até agora de testar durante um, dois, três meses e aí ir se perguntando né se questionando para ver se está no caminho legal se tiver como mudar muda mas fazer os dois ao mesmo tempo talvez dê um pouco de infobesidade aí de coisas para fazer ainda mais no momento pessoal que você falou né sendo pai em tempo integral tal então tem a questão do moleque né de dar atenção então é eu acho que fazer uma escolha assertiva assim vai poder economizar bastante tempo para ti e você vai ter mais rapidez em observar os resultados beleza fez sentido fez muito sentido velho muito obrigado irmão muito obrigado mesmo cara valeu cara domingão massa tá aí e o galão ganhou hoje então estou mais feliz ainda então completou né então até mostrar minha tatu realista foi a primeira que eu fiz aqui um crujão fiz com o cara lá em floripa não zion e foi animal então galera vou finalizar agora aqui obrigado pela presença de todos quero só pedir uma coisa né fazer um avisozinho rápido amanhã é o grande dia amanhã nós vamos aí oito horas da noite no youtube dar um gás ali para falar sobre o programa de aceleração no mi que vai ser algo inédito bem especial que eu estou oferecendo aí para vocês então quem ainda não entrou no grupo vip entre agora não dê mole porque lá que a gente vai também abrir o grupo para perguntas trocação de ideia então vai ser muito mais colaborativo tá bom e eu queria convidar aqui uma duas pessoas só para se vocês sentirem no coração de falar um pouquinho do do que que vocês acharam dessa aula aqui o que que vocês estão achando dos nomis até agora queria que falasse do coração mesmo o que que tá achando aí dessas nossas trocas tal porque assim a gente vai conseguir né contagiar ainda mais positivamente então eu vi que duas pessoas levantaram aí Cadu Deise se vocês quiserem falar um pouquinho vai ser um um grande prazer posso falar aí vai lá vai lá Cadu boa noite a todos boa noite meu rei eu posso dizer que a minha vida é uma antes de você e outra depois de você cara eu tô emocionado com o que você tá fazendo na minha vida e o que eu posso fazer na vida de outras pessoas eu já fui ator escolhi o que eu amava tive um período muito bom mas eu como eu trabalhava com artes cênicas especificamente você fica na mão de produtoras você fica na mão dos outros e com a crise com o facebook com tudo a minha profissão caiu ninguém vai mais no teatro cara qualquer pessoa que tem um facebook então a gente entra num buraco numa depressão e eu cheguei ao ponto de quase desistir quebrei e daí fiquei num buraco sem saída briguei com Deus desisti dele você já tentou lançamento interno lançamento de semente lançamento daquilo lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria só se estressou burnout caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa você tem que fazer um milhão de lives você tem que fazer você não tem que fazer nada se você tá cansado dessas fórmulas todas complicadas eu quero te convidar pra um evento onde eu vou simplificar a sua vida na internet eu vou te mostrar o que que são os negócios online minimalistas que é uma forma muito mais simples leve onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe pra você que trabalhando aí quatro, cinco horas por dia você vai conseguir lucrar cinco dígitos porque você não precisa muito mais do que isso tá dez, quinze, vinte, trinta conta aí entrando no seu bolso limpo todo mês a gente não vai ficar falando de faturamentos com milhares de dígitos porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão menos de um por cento consegue chegar aí então se você quiser se libertar dessa pressão toda vem comigo nesse evento aí porque eu vou te mostrar passo a passo pra você estruturar um negócio online minimalista então clica aqui embaixo que você não vai se arrepender quando o assunto fica mais trofando assim né a internet às vezes dá uma mas vamos ver se o Cadu volta aí pra ele continuar e é muito lindo tudo que ele tá conquistando nesse novo ciclo aí dele e aí galera então agora posso eu mesmo falar não legal então eu preciso aprender a divulgar o meu trabalho eu tenho três por exemplo primeiro mês ensinar por exemplo música musicoterapia eu toco faz quantos anos quase 50 desculpa José você tá José vamos fazer só um seguinte porque o Cadu provavelmente vai voltar então como você não tinha levantado a mão e a Deise também ela pediu pra falar rapidinho posso dar pra eles a voz beleza obrigado valeu e depois você você quer uma análise do seu caso ou você quer falar sobre seus aprendizados já posso falar posso falar eu posso vamos dar primeiro pra eles dois e aí depois se você quiser porque agora eu já fechei as análises agora é mais pra galera falar do principal aprendizado e aí vai ter oportunidade amanhã também pra gente falar mais a fundo tá bom valeu José agora entendi então tá obrigado então Cadu tá voltando aí na área agora deixa eu ver Cadu voltou agora sim voltou fala meu rei volte aí desculpa agora eu vou ser mais conciso tava sendo muito barriguro porque eu tenho medo de cair enfim antes do Ian eu era uma pessoa depois do Ian eu sou outra ele me colocou no que eu chamo de fogueira de ouro que eu vou desenvolver uma técnica eu jamais tomaria a decisão ou eu ficaria novamente seis meses esperando mas daí ele falou assim Cadu gente quem quiser entrou só que daí não era mais platônico as pessoas me procuraram como as pessoas me procuraram eu tinha o dever moral de abrir um grupo de whatsapp tipo assim o universo me sacudiu Ian me sacudiu e eu comecei a abrir o grupo e as pessoas entraram comecei a fazer mentorias individuais foi uma delícia tem muitos aqui dentro foi uma delícia as pessoas se abriram a um ponto maravilhoso comigo e eu dando essa troca com as pessoas cara eu aprendo mais do que ensino aquilo que você falou a gente aprende muito muito mas muito ensinando é verdade porque a pessoa que eu tô ensinando tá me ensinando mais ainda o feedback é muito não é dinheiro é energia é conexão então Ian pra finalizar aqui pra não ser muito barrigudo cara em si de si né antes de Cristo depois de Cristo antes de Ian depois de Ian você mudou minha vida cara você é fenomenal e você botou na fogueira de pensa nisso aí pra algumas pessoas talvez não sirva mas a fogueira de ouro tipo assim faz bota na fogueira e o cara comecei eu tenho gente que já fez mentoria comigo em grupo individual tem outro na terça-feira não fiz o pitch de venda não fiz o pitch de venda e já tem o aluno pago Jesus amém valeu meu rei muito bom muito feliz aí a galera perguntando já sobre o que é essa mentoria depois pode falar né um pouquinho mas dá pra dá pra ver claramente a sua evolução no curto espaço de tempo né então obrigado aí por compartilhar essas palavras hein tchau 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 valeu meu rei tá tchau 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 a gente finaliza contigo vai lá ó já que eu peguei o embalo do Cadu aqui eu que debutei né ele disse que eu que debutei ele que eu fiz ele fez a primeira mentoria individual foi comigo né que eu sou oferecida né ele falou vamos fazer eu tô indo eu entrei pra ajudar ele e tô tô aqui na mentoria e ele é um fofo muito muito legal muito bacana e a gente ri e a gente chora mal começou já rimos já chorando um monte então o trem é bom é mas falando aqui do Ian e da formação é gente verdade e sinceridade é uma coisa assim que eu busco e que eu acredito então eu pratico e passei com muitos cursos mesmo gente eu sou a louca do curso não conheci ninguém ainda que comprou tanto curso fez tanto curso quanto eu e por que eu estou aqui com o Ian porque eu sigo e tô junto e acompanho eu já tenho eu sou da tribo já sou do ser livre não precisaria estar aqui mas é sempre uma honra a gente sempre aprende não existe é é uma coisa muito muito difícil alguém que nem o Ian já tem mais de dois mil alunos né Ian acho que acho que tô certa e ele continua dando ouvido e principalmente ele deixa a gente um espaço pra gente se expressar ouvir quem que vocês vêem que assiste lá uma live um CPL que entende né que faz aquelas aulinhas lá pra quem não entende que é uma CPL que faz as aulas lá e que abre espaço pras pessoas falarem pra ouvir o que as pessoas têm a dizer pra ajudar de verdade as pessoas então tem gente que entrega conteúdo muito bom muito maravilhoso não estou falando dessas pessoas estou enaltecendo o Ian porque ele de fato faz um trabalho diferenciado de extrema qualidade profissional pessoal a gente fica com a sensação de que a vida pode ser mais leve compartilho com o Cadu a gente vem de um processo semelhante de uma vida muito pesada muito sofrimento depressão e sensação de que tudo é pesado a gente começa a estudar isso aqui a gente começa a ver um monte de ferramentas um monte de coisas a gente se sente incapaz de aprender tudo em tão pouco tempo pra conseguir aplicar pra mudar a nossa vida e o Ian vem trazer leveza e vem trazer comprometimento e eu sou super fã do Ian um dia eu quero tomar um café com ele porque eu não tomo bebida alfólica e ele toma uns vinhos lá e eu fico um dia eu vou tomar um café com o Ian não sei se ele toma um café ele toma vinho eu tomo café mas assim eu sou fã de carteirinha porque eu já passei por várias formações e não vejo a entrega não estou dizendo de qualidade de conteúdo tem muita qualidade de conteúdo por aí mas pessoa ao vivo gente como a gente aqui ouvindo que demonstra esse cuidado carinho atenção que Ian tem eu não encontrei ainda então eu quero te dar uns parabéns Ian e dizer pra quem tá aqui ouvindo que ainda não passou por essas outras formações que às vezes tá pensando em pegar um outro curso fazer com outra pessoa eu digo pra vocês assim de carteirinha não vale a pena é muita tortura pra gente ficar escravo e quem quer ter leveza e liberdade o caminho é o Ian tá e eu tô tô aqui com o Ian na torcida e eu entrei na fogueira também por conta de que eu sei que se eu precisar de socorro eu vou gritar lá na tribo e vou ter ajuda também e a gente tem suporte e isso é o que vale a pena hoje em dia a gente ter alguém e ter um lugar de suporte beijo a todos vocês sucesso a todos vocês e que vocês consigam atingir os seus resultados de suas metas com leveza obrigado gente obrigado Cadu obrigado a todos estamos chegando no finalzinho do nosso Nomi Experience então amanhã nosso último encontro oficial galera contem comigo pra gente continuar nessa geração de valor é muito mágica que a gente está criando aqui a gente está fazendo um movimento real de simplificação na internet então vai ser um prazer acompanhá-los e amanhã a gente vai explicar mais no detalhe como vai funcionar o programa de aceleração Nomi 8 horas ao vivo no YouTube vai lá Cadu tem a última coisa tá calma calma tá ainda no mudo aí graças a Deus Deus não deixou você como diretor da L'Oreal e tirou você de lá pra você iluminar e embelezar a alma das pessoas nesse mundo esse cara é acessível é um bom né gente é isso vamos junto galera então vamos lá fechar com o nosso pezão pro alto nossa fotinha aí coisa linda vamos fazer um vídeo né então galera última opcina prática que amanhã vai rolar 8 horas no YouTube nosso último encontro do Nomi Experience não percam a gente já se vê ao vivo amanhã pra explicar o programa de aceleração Nomi valeu galera grande beijo boa noite a todos e nos vemos em breve valeu galera tchau tchau